Bom, eu morava num apartamento bem maior, mas eu não precisava nem de tanto espaço e nem de tantas coisas. Independente do tamanho dos espaços, o importante é respeitar as individualidades para criar projetos únicos. Era fundamental para mim que eu tivesse um espaço bem amplo para eu poder receber os amigos e que também fosse um espaço bastante confortável para depois de um dia cansativo de trabalho. E é justamente por isso que é preciso ser bem planejado, ter um projeto com autonomia, versatilidade. A Gabriela, a Natália e toda a equipe foram maravilhosos. A execução ficou impecável e esse apartamento ficou 100% a minha cara. Tem personalidade em todos os detalhes. Para cada história, para cada projeto, existe um profissional de arquitetura. Uma homenagem educal ao dia do arquiteto e da arquiteta e urbanista. Eu quero agradecer. E talcias da eşit的话. Ou seja, uma homenagem curva o trabalho e educarei todos os espaços humanos. Obrigado.